Como presente eu vou tocar esse som. Hoje, os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua, a vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não sei parar de te olhar. É isso aí, a quem acredita em milagres, a quem comenta maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, um vendedor de flores, ensinar os seus filhos, Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar, eu não me canso de olhar, não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar. É isso aí, a quem acredita em milagres, a quem comenta maldade, A quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, um vendedor de flores, ensinar os seus filhos, a escolher seus amores. É isso aí, um vendedor de flores, ensinar os seus filhos, a escolher seus filhos, a escolher seus filhos, a escolher seus filhos. É isso aí, um vendedor de flores, ensinar os seus filhos, a escolher seus filhos, a escolher seus filhos, a escolher seus filhos. Sensacional! 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 Meu velho! Sensacional! Sensacional!